Olá amigos, o Tocano no Toro hoje veio aqui para a Holanda para mostrar as filhas de Fiktion. Fiktion vem do pedigree Oumann e Ronald, as principais características são abertura de peito, força leiteira, traduz o objetivo de seleção da Holanda que são vacas medianas com ótimos aparelhos mamários, excelente conjunto de pernas e patas. Além disso, o Fiktion tem o fator vermelho, ou seja, também é indicado para rebanhos vermelhos e brancos, onde a gente pode buscar o nascimento de animais vermelhos, com indicação para facilidade de parto e sólidos. Esses são os principais atributos do Fiktion. O Fiktion, portanto, sintetiza a filosofia de seleção da CRV, que busca vacas longevas, de elevadas produções de leite e de sólidos e ainda com uma conformação funcional. Então nós poderíamos destacar aí a questão do aparelho mamário, excelente ligamento central, colocação de tetos, pernas e patas, a força leiteira, especialmente na sua abertura de peito e também na sua questão da garupa. Fiktion está disponível no Brasil com sêmen convencional e a gente tem a oportunidade de ver aqui em Loco, aqui na Holanda, a Progene de Fiktion. São seis filhas provenientes de seis rebanhos diferentes, cada uma com uma mãe diferente, aonde a gente consegue ver o trabalho do touro. Aqui é a uniformidade da Progene, independentemente do efeito de mãe, do efeito de rebanho. Fiktion, portanto, uma excelente opção. O touro líder em força leiteira da bateria da CRV Lagoa, com fator vermelho, sólidos, longevidade, leite e tipo. Está aí a filosofia da CRV, que busca melhorar o seu rebanho para melhorar a sua vida.